Fala, galera, beleza? Aqui fala o Bida e vamos nessa! O Major tá chegando, cara! Finalmente o segundo Major deste ano, o último Major deste ano está chegando e com isso chegam diversas perguntas da galera, incluindo sobre quem apostar, como é que funcionam as apostas, como é que funcionam as caixas e tudo mais. Muita coisa por aqui e nós temos tudo isso pra responder aqui pra vocês. Vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, falando um pouquinho sobre essas coisas, mas, enfim, vai ficar mais longo, como sempre, meus vídeos ficam longos mais do que eu gostaria. Primeira coisa, vamos mostrar aqui pra vocês, ó, o Campeonato Major de CSGO vai ser agora em Londres. É o Facet Major London 2018. O que é um Campeonato Major, tá? Eu fiz um vídeo específico sobre Campeonatos Major, o que são Campeonatos Major, o que define como Campeonato Major, não é premiação, não é número de times, não é as equipes participantes e sim o apoio da Valve, né? A Valve, que é a dona do jogo, ela coloca aqui nesse jogo, nesse campeonato, um milhão de dólares de premiação e ela coloca o IP da GoTV disponível pra todo mundo, ela coloca drop de caixas, ela dá uma atenção a mais pra esse campeonato e por isso que é o campeonato mais prestigioso do jogo, né? Que tem os adesivos dos jogadores, tem os stickers dos times, tem a pichação e tudo mais, né? Então, um milhão de dólares é o Campeonato Major da Valve que nós temos pela frente, tá? O Campeonato vai ser aqui entre os dias 5 de setembro e 23 de setembro. Você fala, meu Deus do céu, não para! Para sim, senhor. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. O Campeonato, ele é distribuído em três etapas, Challengers, Legends e Champions. E no caso, a equipe do BBR que vocês tanto gostam, né? Que a gente, o brasileiro, gosta bastante, já está na etapa das lendas, junto com o Nave, com o FaZe, com o Cloud9, Mousesports, Winstrike, G2 e Fnatic. Como que eles chegaram nas lendas, Bida? Chegando o top 8 do Campeonato Major anterior. Então, ganhando o top 8 do Major anterior, você já vira lenda pra esse campeonato, já fica classificado e já fica tranquilo na segunda etapa do Campeonato. Enquanto isso, alguns times que foram no Campeonato Major anterior, mas não garantiram a fase de lenda, né? O que é lenda? É você chegar nos playoffs. Se você passou pros playoffs, você é lenda. Se você não passou pros playoffs, você é desafiante, no caso. Pra esse Major específico, mudou, hein? Os desafiantes que saírem em 0-3, os desafiantes, os piores colocados do campeonato, vão ser eliminados também, não vão ser desafiantes pro próximo Major. Então, isso já é uma mudançazinha legal. Então, os desafiantes são aqueles 8 times do Major passado, mais 8 equipes que garantiram vagas dos Miners regionais. Então, Miner da Ásia, da Comunidade dos Estados Independentes, das Américas e da Europa, tá? Então, tiveram várias classificatórias ao redor do mundo aí, e nós tivemos muitas equipes classificadas. A ideia desse meu vídeo, rapaziada, não é falar sobre o Major, e sim falar sobre o torneio dos adesivos do Major, mas pra isso tudo, acho que é mais importante que eu mencione pra vocês, né, como é que funciona, a cada etapa e tudo mais. A etapa dos desafiantes, que é o que a gente tem pra apostar nesse momento dentro do jogo, são essas 16 equipes, certo? E elas jogam o formato suíço, pra tentar garantir a vaga para a próxima etapa, que seria a etapa das novas lendas. No caso, Astralis, Big, Complex, Gambit, Hellraises, Liquid, Nupy, North Reopt, Renegades, Rogue, Space Soldier, Team Spirit, Tyloo, VH Squadron e Virtus Pro. Como é que funciona esse formato suíço? Bom, o primeiro chavemento já está selecionado, tá aqui, ó, mas pra facilitar um pouquinho mais pra vocês, eu vou colocar a outra imagem, que é essa aqui. Então, já tem aqui, ó, Space Soldier contra Rogue, Virtus Pro contra Nip, Gambit, Tyloo, Big, Renegades, Vega, V Spirit, North, Hellraises, Liquid, Object, e Astralis e Complexity. Esses são os confrontos de abertura. Aí, conforme os times vão vencendo ou perdendo, eles vão tendo outros adversários. Um time que venceu a primeira partida, tiver com, retrospecto, uma vitória e zero derrotas, só pode enfrentar times com uma vitória e zero derrotas. O time que tiver com zero vitórias e uma derrotas, só pode enfrentar times com zero vitórias e uma derrota. Isso na segunda etapa. Na terceira etapa, já fica um pouco diferente. Terão alguns times com duas vitórias e zero derrotas, outros times com zero vitórias e duas derrotas, terão times com uma vitória e uma derrota, né? Então, só podem ser esses chaveamentos. Os times que garantirem três vitórias, garantem classificação, passam de fase. Os times que tiverem três derrotas, são eliminados. Agora, o que a Valve te pede para fazer no torneio dos adesivos, que é dentro do jogo, dentro do CSGO, você tem a opção do torneio dos adesivos, vou mostrar para vocês como é que chega até lá e o que a Valve pede para você. A Valve pede para você adivinhar os oito times que vão estar com, retrospecto, ou 3-0, ou 3-2, ou 3-1, no final deste campeonato. São apenas oito equipes que se classificam e a Valve também pede para você te dizer para ela qual que é o time que vai estar 0-3, que vai ser eliminado sem nenhuma vitória. Certo? Então, vamos aqui para o CSGO agora, tá? Essa aqui é a página normal do CSGO agora durante este campeonato. Eu vou clicar aqui em assistir partidas e torneios e vai estar aqui direto o Face It London 2018 com as minhas previsões já colocadas, já postas aqui. Mas a única coisa que falta ainda é comprar, tá? Isso é muito importante para você participar desse brincadeira aqui dentro do jogo. Você tem que comprar os adesivos, mas você não perde eles, tá? Você não perde eles. Eles ficam presos na tua conta enquanto esse campeonato estiver rodando, mas assim que tiver terminado eles devolvem. Você pode utilizar, você pode colar na tua arma, você pode vender, você pode fazer o que você quiser com esse adesivo. As minhas postas já estão aqui feitas, mas eu digo para vocês, cara, a cada campeonato fica muito mais difícil de você prever o time que vai passar, o time que não vai passar, como que vai ser, porque as equipes estão muito mais encerradas e olha só, nós temos aqui Astralis North e Liquid nessa etapa do campeonato, então já fica bem mais complicado. Como é que faz para você apostar aqui? Bom, você vai ter um negócio zerado assim, aí você vai pegar o time que você quiser e você vai arrastar para cá e depois você vai clicar lá embaixo para comprar os stickers, ele vai te dar o preço que é uma facada das costas ali e você vai ter que apostar. Bom, então, as minhas apostas. Eu vou de Astralis para 3-0, mas eu não acho que seria errado você ir de North, que depois do campeonato passado a North mostrou muito bem o jogo, é uma boa opção. Algo também interessante eu vou mencionar é olhar a rodada de abertura, então o North enfrenta o Hellraiser, que é um time um pouquinho complicado, enquanto o Astralis enfrenta o Complex, que é um time um pouco mais fácil. Então, eu iria de Astralis nessa brincadeira simplesmente por conta disso. North e Liquid eu acho que passam sem tanta dificuldade. E aí, para o 0-3 também é importante mencionar, eu acho que tem muitas opções que podem estar 0-3 no meu ponto de vista. Eu acho que a Vega Squadron é uma possível, a Rogue é uma possível, a Spirit é uma possível e a Complex também é uma possível equipe para um 0-3. Eu acho que difícil dizer, cara, qual que seria a melhor opção. Vamos ver pelos jogos de abertura de novo, nós temos aqui quem que pega quem. Então, a Rogue já pega Space Soldiers, a Vega Squadron pega a própria equipe do Spirit, então já fica um pouco complicado nessa brincadeira porque os dois times são, na minha opinião, fica imprevisível de saber quem vai ganhar nessa partida. O Complex pega o Astralis e qual que faltou o que eu falei? O Rogue, Space Soldiers, já falei porque os dois estão no mesmo confronto. Então, cara, eu assim, nessa minha forma de ver, eu acho que o Complex seria um pouco mais fácil de sair perdendo e quem sabe sair fora. Mas eu fico bem em dúvida em qual que eu deveria colocar nessa brincadeira, cara. Eu acho que qualquer um desses quatro opções teria uma grande chance de sair 0-3, mas é o Major, cara, então tudo pode acontecer. Eu vou de Complex mesmo, vai. Eu vou de Complex mesmo, fica assim. E vamos agora às outras opções, tá? As outras opções aqui de passar também não foram tão simples para mim. O VP, perdão o VP, mas ainda mais com essa saída do Biali. Tem dos dois lados, Tem uns dois lados. Talvez com a saída do Biali, o time comece a jogar um pouco melhor. O Biali joga mais sem compromisso, né? Mas já foi anunciado que o Biali não faz mais parte do time do Virtus Pro depois desse campeonato. Então, talvez seja algo positivo, mas na minha opinião deve ser algo mais fácil de ser negativo para o time se encontrar. Então, eu não vou colocar o Virtus Pro, agora, Nip, eu vou colocar o Nip que eu acho que eles estão em um bom momento, o Rez está jogando demais e o time pode sim mostrar serviço absurdo nesse campeonato em Londres. Eu acho que eles estão bem indicados, o Forest foi absurdo no último campeonato. A Big, antes das férias, estava mostrando uma promessa incrível. Space Soldiers, eu acho bem arriscado junto com o Optic também. eu acho que o Rez é um time que manda muito bem também, então eu acho que vai estar lá, mas Space Soldiers e Optic é uma outra opção complicada. Space Soldiers tem o Chantares, que é um jogador incrível, mas é um cara que treme bastante na LAN, dificilmente ele consegue bons resultados. Eu estou esperando, estou postando que seja dessa vez que ele vai aparecer. e no caso da Optic Gaming, eu acho que é um time que está muito, tem muitas estrelas, porém pouco resultado, pouco desempenho. Dois campeonatos que eles tiveram sequência, eles não tiveram absolutamente nada para se dizer. Eu acho que poderia trocar essa Optic por uma Gambit, ou até mesmo por uma Tyloo, pela Renegades, caramba, a Renegades está aqui, eu esqueci da Renegades, a Renegades é incrível. Renegades é incrível. Eu acho que eu substituo, eu acho que eu substituo a Renegades por alguma dessas duas. Eu havia esquecido ela, claro que a gente pode se arrepender depois, mas acho que a Renegades é uma boa opção, eu vou colocar a Renegades no lugar da Optic. Se der errado, não faz mal, pelo menos para mim, mas acho que o Renegades é uma equipe que está mandando muito bem também, acho que merece estar aqui nas minhas apostas. Então, acho que eu vou disso mesmo, tá, para os meus confrontos, claro que, enfim, essas são minhas apostas, se quiser seguir as minhas dicas, siga, mas, por favor, não me chore, não me critique, não me metralhe se tiver algum azar absurdo, o complexe vencer das tralhes, enfim, dá um absurdo, às vezes acontece. Eu sei que vocês vão perguntar também, o que eu ganho, cara, o que eu ganho fazendo isso, que eu vou estar investindo quanto? Eu vou estar investindo, deixa eu ver, R$35,00 para participar daqui. O que eu ganho com isso? Bom, você vai jogar aqui, você vai ganhar um troféu, cadê o troféu? Eu tenho aqui o troféu na outra página, acho que tem o troféu em algum lugar aqui. Não me lembro se eu cheguei a ver o troféu nessas páginas aqui, mas, enfim, se eu ganhar um troféuzinho, vou mostrar um dos meus que eu tenho, se eu conseguir encontrar, se eu conseguir encontrar o troféu, como é que eu preciso buscar itens, troféu, esse troféu tem aqui, você vai ganhando esses troféus aqui, troféu de Boston, troféu de Cracóvia e tal, normalmente eu pego prata, já teve caso de eu pegar bronze, mas esse aqui foi um campeonato que eu não pude apostar tudo porque eu estava narrando um campeonato importante no Brasil, mas o resto a gente foi tudo de prata ou até de ouro, então eu tive boas propostas até então. Você ganha um troféuzinho desse para você poder deixar no teu perfil, não é nada demais, mas é legal, com 25 pontos você ganha de bronze, depois você pode ganhar de prata e você pode ganhar de ouro com bastante pontos. E cada correta, cada aposta correta você vai ganhar um ponto nessa etapa, beleza? Um pontinho nessa etapa aqui inicial, então você pode fazer até nove pontos nessa primeira etapa, depois você vai tendo mais chances de fazer pontinhos também, beleza? é isso, eu mostrei, acaba aparecendo aqui para vocês também no inventário uma caixa e é exatamente uma caixa dessas que a gente vai estar dropando na stream, tá? Na stream que eu vou fazer do campeonato ou que outra pessoa estiver fazendo, a gente vai poder dropar essas caixas, cada mapa tem as suas devidas armas a serem encontradas, então você pode assistir na transmissão garantir caixas, mas para isso a sua conta a stream tem que estar conectada com a Twitch, tem um vídeo meu no YouTube também falando sobre isso, é só procurar stream Twitch no YouTube que você deve encontrar um vídeo meu falando sobre essa parada como conectar uma com a outra, certo? Então é isso rapaziada, esse que era o vídeo de hoje, agora está na hora de tomar aquela parada, outra coisa importante, esses adesivos, a cada adesivo que você compra, a cada pichação que você compra das equipes, eu vou até mostrar os outros adesivos, também é importante mostrar para vocês os outros adesivos, mas 50% vai para a equipe e 50% vai para a Valve, então você vai estar apoiando a sua equipe que você torce, os times profissionais de CSGO só pela só por comprar essas paradas, então não só você vai estar tendo coisa para você, mas também para eles, só comprando aqui rapidamente, fazendo aquela comprinha, se acertar a senha e eu já mostro para vocês também as outras opções que você pode fazer, comprar, ok, autorizar, está autorizado, eu vou clicar aqui embaixo em Update e confirmar, está confirmado, se eu quiser trocar alguma coisa eu posso trocar ainda, é só tirar aqui e aí eu posso autorizar aqui de novo, já tem esse adesivo, está tudo certinho, está tudo sob controle, está atualizado, deixa eu mostrar o que tem mais para comprar aqui desse torneio, aqui ó, que eu tinha visto o troféu, o troféu de Londres está aqui embaixo, douradinho, prata ou bronze, e aqui estão as outras coisas que você pode comprar, tá, você pode comprar o adesivo da FaZe Clan ou o grafite da FaZe Clan, do MBR e tal, todos os times têm esse adesivo, destaque para a equipe do Liquid que fez com as bandeiras do Brasil, Estados Unidos e Canadá, ficou show de bola, ficou muito bonito mesmo, mas também tem muitos outros adesivos bem bacanas, pode comprar o adesivo e o grafite da FaZe, se você for fã da FaZe, se fosse a Gamers Club eu comprava, você pode comprar as pichações, ou melhor, as assinaturas dos jogadores, então cada jogador que compete nesse campeonato tem assinaturas, só que aí tem três diferentes assinaturas, tem assinaturas de quem veio pelo Miner, então os times que participaram dos Miners e chegaram até aqui, você vai comprar uma cápsula e dentro dessa cápsula pode vir qualquer jogador que disputou o dos Miners, você pode comprar a cápsula de quem veio que jogou no mês do passado mas não chegou lá, no caso muitas equipes aqui, então Pacha, olha o adesivo do Pacha, Pacha my friend, tem o Biara e tudo mais, tem os adesivos bem legais do Taquinho sempre, inclusive tem de ouro, tem adesivos especiais, você pode comprar aqui a das lendas que são os caras que chegaram nas quartas de final, os campeões do Claudião e tudo mais aqui pela frente, o Otara que também está bem legal, ou você pode comprar também holográfico e foil, holográfico e brilhante, que você pode comprar aqui direto, mas como vocês podem ver é um pouquinho mais caro, aí você compra dos times mesmo, holográfico e foil e aí pode vir qualquer um dos times, você não escolhe o que vem de tudo isso. A última opção aqui possível é o Mega Bundle, é o Mega Bundle que é um de cada coisa, então você ganha um adesivo de cada time, você ganha não sei quantas cápsulas exatamente, deixa eu ver aqui, são 50 itens, um sticker e um grafite de cada um dos times, os 24 times, e um sticker da Face e um grafite da Face, então você não ganha nada de assinatura do jogador, mas você ganha as outras paradas, então é isso que você vai ganhar se você quiser comprar o Mega Bundle que custa R$156,00. Outra dica, no final do campeonato, no último dia da competição, tudo isso entra em promoção, então se você quiser comprar muita coisa, espera para o final e aí você compra e vai poder utilizar as suas armas e tal e deixar o seu CS mais bonito. Beleza? Acho que foi isso, falei bastante, foram quantos? 18, 19 minutinhos de vídeo? Faz parte, mas acho que eu falei tudo, cara, tudo ali para vocês, falta um pouquinho sobre transmissão, transmissão deve ser feita no meu canal mesmo, infelizmente nossos planos, nós tínhamos uns planos bem legais para esse campeonato bem especial, a maneira com que a gente ia fazer, tudo foi por água abaixo na última segunda-feira, então nós tivemos sete dias para tentar pensar alguma coisa para ser feita, a gente está tentando correr atrás, infelizmente não vai ser possível pelo jeito, a gente vai ter que manter uma transmissão assim como a gente faz de muitos outros campeonatos, vai ser aquele realizamento, vai ser aquela narração padrão, é o que deu para fazer. Cara, também não sei se a gente vai ter as imagens dos jogadores, estamos correndo atrás, estamos batalhando para isso, eu já estou isso atrás desde fevereiro, já recebi respostas, já ofereci pagar pelos direitos, mas é aquela enrolação, aquela ladainha, enfim, é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado, quem conseguiu assistir o vídeo até o final, manda aquela laranja mecânica nos comentários, que eu sempre gosto, um filme bacana, super legal, quem não assistiu, e era meu antigo nick no CS 1.6, também para quem não sabia. Valeu, falou, e até a próxima. Tchau, tchau.